Agora tem uma questão, Bárbara. Se fosse no Cartola, Manuel, Tobias ou Falcão no futsal, quem você escolheria? Tem que escolher um, né? Eu não posso ficar em cima do mundo. Um. Pro Cartola, escala quem? Falcão. Pois é, essa foi a polêmica no futsal depois que o Manuel Tobias disse numa entrevista ao site da FIFA que ele era o melhor de todos os tempos. Eu não vou entrar na polêmica. Ah, não! Vou deixar o Marcelo Lages lá em Belo Horizonte responder por mim. Fala aí, Lages. Tobias ou Falcão? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia pra todo mundo. Sobrou pro novato do esporte espetacular responder essa pergunta, né? Olha só, eu vi os dois jogadores atuando. O Manuel Tobias era um craque, um monstro. Mas quem fazia chover mesmo na quadra, quem fazia mágica era o Falcão. Então eu não fico em cima do muro e voto no Falcão. E o que pouca gente sabe é que os dois jogadores atuaram aqui em Minas, no Atlético, num super time que o Galo montou em 1999. E teriam começado ali as desavenças entre os dois craques. A gente buscou histórias dessa época e perguntou a outros craques das quadras, na opinião deles. Quem jogou mais? Falcão ou Manuel Tobias? Quando você olha pra este objeto, a associação é quase automática. A lâmpada de onde sai um gênio? Numa quadra de futsal, que gênio apareceria se você esfregasse essa lâmpada? Manoel Tobias e Falcão, ícones do futsal e personagens de uma polêmica. Para homenagear Manuel Tobias, que completou 50 anos no dia 19 de abril, o site da FIFA entrevistou o ex-jogador. E ao ser questionado sobre quem é o melhor jogador de futsal da história, a resposta foi O cara com quem você está falando agora. Não vou usar falsa modéstia, acho que sou o maior jogador de todos os tempos. Falcão rebateu ao GE.globo? Como jogador, primeiro Falcão, segundo Falcão e terceiro Manuel Tobias. O Esporte Espetacular convidou os dois para uma entrevista. Manuel Tobias preferiu não falar. Falcão reafirmou que é o melhor, mas mudou o pódio dele. O Manuel colocou ele primeiro, eu coloco ele em segundo, eu coloco ele em primeiro e ele em segundo e está tudo certo, fica meio a meio e os dois têm história para contar. Quando eu falei como primeiro e segundo, eu coloco em termos de atleta, em números e em termos de mídia. Esse é mais um capítulo da rivalidade entre eles. Em 2012, o Esporte Espetacular mostrou a reconciliação entre os craques, oito anos depois de um desentendimento na Copa do Mundo de 2004. Essa conversa que eu estou tendo com ele, eu podia ter tido antes. Falcão e Manuel Tobias foram companheiros na seleção brasileira durante seis anos. Por clubes, só vestiram a mesma camisa uma vez. Em 1999, jogaram juntos no Atlético Mineiro, naquele que é considerado por eles o melhor time que o futsal já viu. Um dos momentos mais marcantes da dupla foi aqui no Mineirinho. Em 1999, final da Liga Nacional de Futsal, 25.713 pessoas vieram aqui para ver o Atlético de Manuel Tobias e Falcão. Foi o maior público da história do ginásio num evento esportivo. O galo foi campeão com um show dos craques. Venceu o Rio de Janeiro por 5 a 4, com três gols do Falcão e um do Manuel Tobias. O Manuel Tobias bateu! As lembranças do Mineirinho, as lembranças de eu jogando com o Manuel, são as melhores possíveis. Falcão marcou 35 gols naquele campeonato. Manuel Tobias fez 52, o que faz dele o maior artilheiro de uma edição da Liga Nacional em todos os tempos. Eu vivia o dia a dia com ele, eu aprendia com ele todos os dias. Manuel Tobias se aposentou em 2007, com 36 anos. Falcão em 2018, com 41. Aí estão alguns critérios para ajudar na comparação entre os dois. Melhor do mundo. Manuel Tobias ganhou o prêmio de melhor do mundo três vezes. Falcão, quatro. Pela seleção, Manuel Tobias marcou 278 gols em 13 anos, vestindo a amarelinha. Falcão marcou 401 gols em 20 anos. Copa do Mundo. Manuel Tobias participou de quatro Copas do Mundo, ganhou duas. Falcão jogou cinco copas e também venceu duas. E no número de títulos pela seleção, Manuel Tobias conquistou o Norte, Falcão 28. A polêmica divide opiniões entre nomes importantes da modalidade. Os dois são excepcionais, mas eu fico com o Manuel Tobias. Se eu tivesse os dois numa prateleira de supermercado, eu escolheria o Falcão. Não tem como comparar. Falcão é como o Pelé no futebol. Eu acho que não vai nascer outro Falcão. Dois monstros da nossa modalidade. Eu vou ficar com o Falcão. Pelos números, por tudo que ele fez pelo esporte. Ele foi o mágico da bola, ele foi um extraterrestre. Então, eu fico com o Falcolino. Pra mim não ficar em cima do muro, meu voto vai com o Manuel Tobias. Vai com o Manuel Tobias. Hashtag eu amo vocês dois. Essa é daquelas discussões que vão durar pra sempre. E feliz do país que pode desfrutar do talento de dois gênios das quadras. Vida eterna pra vocês dois. E sem briga, hein? Vida e Vida e Vida Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma